E aí, tudo certo? Chegamos a mais um final de semana, sabadão, 5 de agosto de 2023 e no ar a partir de agora, mais uma análise de notícias internacionais. Hoje, vou te contar que a Câmara dos Estados Unidos aprovou resolução que proíbe escolas públicas de abrigar imigrantes indocumentados. E antes de tratar do nosso tema central, uma dica valiosa pra você, porque a PUC Minas está dispondo de 7 cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito. A imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas da área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática de representação junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. É uma chance única de você se destacar desse campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Procure pela PUC Minas mais informações sobre esses cursos de pós-graduação e não vai perder, hein? Bom, vamos tratar da informação de hoje porque entrou em vigor, agora no mês de julho, em todo o território norte-americano, o Schools Not Shelters Act, que é uma resolução aprovada pela Câmara dos Representantes que impede que as escolas que recebem financiamento federal sejam usadas como abrigos para imigrantes indocumentados. O projeto de lei passou após um grande aumento nas travessias na fronteira sul, que levou algumas cidades a abrigar estrangeiros nas escolas. O prefeito da cidade de Nova Iorque, o Eric Adams, anunciou que começaria a abrigar indocumentados em ginásios de escolas primárias e secundárias devido à superlotação dos abrigos. O deputado republicano, por sua vez o Barry Moore, votou a favor do projeto de lei dizendo, abre aspas, Nossos filhos não devem ser forçados a pagar o preço pelas desastrosas políticas de imigração do governo Biden, fecha aspas, afirmou Barry Moore. Moore ainda argumentou que abrigar imigrantes sem controle nas escolas era um sério risco de segurança. A HR 3941 foi aprovada um dia depois que o Washington Times informou que o governo federal libertou cerca de 2.500 crianças imigrantes com infecções latentes de tuberculose nos Estados Unidos no ano passado, numa denúncia gravíssima trazida pelo Washington Times. Repito, o governo federal norte-americano liberou, ano passado, cerca de 2.500 crianças imigrantes com infecções latentes de tuberculose. E agora tem esse movimento da HR 3941 que proíbe que indocumentados sejam colocados em espaços quadras de escolas primárias e secundárias que recebam financiamento público do governo norte-americano. O que nós estamos vivendo hoje, nitidamente, é uma crise. Crise quando nós tivemos Trump, que tentou resolver, tentou endurecer as regras. Temos hoje Honda e Santos na Flórida, mostrando que há disposição do americano, que já entendeu o tamanho do problema de conviver com regras mais duras, em especial para quem não tem status, para especial para os indocumentados, para quem, teoricamente, não tem que estar ali. E, ao mesmo tempo, nós acompanhamos a política migratória de Joe Biden, tentando acenar para esse público que quer leis mais rigorosas, ao mesmo tempo, para aqueles que querem uma frouxidão só, lembrando de notícias já veiculadas aqui, por exemplo, relacionadas àqueles que, sem status, permanecem nos Estados Unidos, a exemplo de sequestradores do dia 11 de setembro de 2001. É um problema. Agora, Joe Biden tem disposição de enfrentar, de fato, esse problema? Está disposto a enfrentar, inclusive, o seu eleitorado, que bate palmas para isso? Ou sabe que tem dificuldades para lidar com o tema? E Trump, mesmo falando de muro, Rondescentes falando da 17-18 na Flórida, a lei da imigração que entrou em vigor dia 1º de julho, enfim, tem mais condição de falar sobre o tema. Agora, com relação às crianças encontradas, ou libertadas, com tuberculose nos Estados Unidos, só uma pergunta que faço aqui no Brasil, quando a gente se depara com situações como a de presos inocentes, pessoas que estão sofrendo a falta dos direitos humanos aqui no Brasil, eu transfiro essa mesma situação para os Estados Unidos. Onde estão os direitos humanos? Onde estão aqueles que lutam pelas crianças dos Estados Unidos? Ninguém viu 2.500 crianças sofrendo com tuberculose que estavam apreendidas dos Estados Unidos? Ninguém viu? Onde estão os americanos que lutam pelos direitos humanos? Será que acontece mais ou menos o que tem acontecido no Brasil? Se você, dependendo da cor que você usa, você tem a proteção, você é um abenegado, você realmente é um daqueles protegidos. Agora, dependendo da cor da camiseta que você usa, é prisão de inocente, é tornozeleira para quem não tem que usar, tudo o que a gente vem acompanhando do Brasil. Olha, fica um alerta para o pessoal dos direitos humanos. O que acontece por aqui também está acontecendo nos Estados Unidos? Será que é o lado melhor trabalhar pelos direitos humanos como um todo? Ou vão escolher a cor de bandeira também por lá? 2.500 crianças com tuberculose é algo para a gente realmente questionar a ação dos direitos humanos. Agora, com relação à política migratória de Biden, se vai confrontar, se não vai, se vai lutar, se não vai, tire as suas conclusões. Caminha para o último ano de governo e, de verdade, até aqui, nada fez. Este é o Análise de Notícias Internacionais. A gente volta amanhã. Obrigado pela sua audiência. Até lá.